Que comemoração, hein? Pois é, mesmo embaixo de muita, muita chuva, moradores aqui do bairro de Cajazeiras se reuniram para uma grande festa em celebração, a vitória do baiano Davi no BBB24. Ele é nascido e criado aqui no bairro. O campeão do programa teve pouco mais de 60% dos votos do público em geral, deixando aí para trás os amigos Mateus e Isabelle. O povo, claro, celebrou com muita, mas muita empolgação a vitória do garoto Davi, que se tornou um embaixador de Cajazeiras, ou para os íntimos de Cajazeiras City. E foi uma vitória para o nosso baiano, foi gratificante, graças a Deus. Espero que ele possa fazer o melhor possível com a graninha que ele pegou, né? E fazer o melhor para a família dele e para os amigos também, né? Ele fez a parte dele, né? Ele se comportou como deveria ser, né? Foi criticado e foi merecedor do que ganhou. Para mim, o que é que foi ótimo, né? Muita gente, apesar que eu assisti, ouvi pela televisão, foi ótimo. Para mim, ele está de parabéns, porque nós todos, né? Porque pelo menos aí saiu um baiano daqui. Representa que é da gente da mesma área mesmo, tá entendendo? Uma pessoa mereceu, que é sofredor, tá entendendo? Eu sabia que era Davi que ia ganhar. Davi, eu sabia. Porque ele foi para o Faredão várias vezes e ninguém tirou ele. Davi, eu sempre acreditei em você. Sempre acreditei, estou acreditando. É, Davi, meus parabéns para você, pelo esforço que você tem e seja este homem humilde que você é. Você está de parabéns. Espero que você aí agora, quando lá em cima, reconheça o que o pessoal fez por você, a torcida. Seja aquele homem maravilhoso, tá entendendo? Seja sua mãe ficar bastante alegre com você, tá entendendo? Estou sentindo, porra, sentindo no meu coração. Tchau. 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 Tchau.